adivinha do meio ambiente o que é o que é pode ser pequena mas também pode ser bem grande algumas dão frutos outras flores e até sombra você sabe o que é muito bem é a árvore o que é o que é alguns são domésticos outros são selvagens alguns estão em extinção você sabe o que é parabéns são os animais o que é o que é restos de coisas que jogamos fora você sabe o que é muito bem é o lixo o que é o que é processo que reutiliza aquilo que era lixo você sabe o que é muito bem é a reciclagem o que é o que que é sujeira no ar que pode fazer mal à saúde das pessoas você sabe o que é excelente é a poluição o que é o que é uso exagerado ou sem necessidade de água você sabe o que é parabéns desperdício parabéns pela participação um beijo tchau